A tragédia que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, comoveu todo o país. Aqui em Foz, escolas e entidades estão arrecadando mantimentos para os atingidos. O pedido principal é por água. Veja os pontos de coleta e, se puder, ajude. Para ajudar a população da cidade de Mariana, Minas Gerais, que está sofrendo com a tragédia do rompimento da barragem de resíduos, Foz está arrecadando doações que serão entregues para as vítimas. O principal pedido é por doação de água, já que os rios que abastecem a região ficaram contaminados. Mas pedem também detergente, água em qualquer quantidade, fraldas descartáveis, absorventes, papel higiênico, creme dental e escova de dentes. Aí vai a lista dos postos de arrecadação. Colégio Caespe, que fica na rua Almirante Barroso, 1086. Colégio Estadual Dom Pedro II, que fica na rua Belfort Duarte, 1660. E na igreja, a Assembleia de Deus, que fica na avenida Silvio Américo Sassdeli, 1300. Cada doação é bem-vinda. Vamos colaborar com a recuperação de Mariana.